As Andorias Nós somos Andorias Que vão e que vêm A procura de amor Às vezes volta cansada Ferida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual a Andorias Eu parte sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma Andorinha Voando sozinha Não faz verão As Andorias voltaram E eu também voltei Rosar no velho milho Que um dia que deixei Nós somos Andorias Que vão e que vêm A procura de amor Às vezes volta cansada Ferida, ferida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual a Andorias Igual a Andorias Eu parte sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma Andorinha Voando sozinha Não faz verão Doente de amor Procurei remédio Procurei remédio Na vida noturna Como a flor da noite Como a flor da noite Em uma boate Aqui na zona azul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura E curar a dor Nesse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se harmonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona azul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate Azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona azul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul O tempo vai O tempo vem A vida passa E eu sem ninguém Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Mas não faz mal Pois eu me calo Tá tudo bem Eu sempre falo Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Eu sempre falo Música Pode alguém me perguntar porque voltei Não precisa a verdade esconder Diga que voltei porque eu te amo Eu voltei porque eu te quero Eu sou louco por você E se alguém insistir em perguntar O que foi que você me aceitou Diga que sem mim você não vive E sente minha falta e depende desse amor E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto Em cima da cama Música Música Quando alguém me pergunta por que voltei Não precisa a verdade esconder Diga que voltei porque eu te amo Eu voltei porque eu te quero Eu sou louco por você E se alguém insistir em perguntar O que foi que você me aceitou Diga que sem mim você não vive E se de dia falta E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto Em cima da cama Música Aquelas emoções bonitas na minha cabeça Hoje me tiro os sentidos No fundo do meu coração Suas doces palavras Vidas com emoção Suas doces palavras Vidas com emoção Música Faz de mim Amor Tudo que você quiser Quero ser seu prazer Vou me entregar em seus braços E deixar me envolver Pela magia bonita que vem de você Pela magia bonita que vem de você Sua voz Sua voz macia me dizia coisas Eu guardo até hoje Eu guardo até hoje no fundo do meu coração Suas doces palavras Vidas com emoção Suas doces palavras Vidas com emoção Faz de mim Faz de mim Faz de mim Amor Tudo que você quiser Quero ser seu prazer Vou me entregar em seus braços E deixar me envolver Pela magia bonita que vem de você Pela magia bonita que vem de você E tá aqui dentro de você Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Respondei o ar E vou de amor por ela Hoje estamos juntinho E amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente segue andando Entre tapas e beijos Eu sou dela, ela é minha Sempre queremos mais Se gritando irei embora Eu saio pra fora Ela chama pra trás Entre tapas e beijos É o meu desejo É sonho, é ternura Com o canal que se ama É mesmo na cama Provode a loucura E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Este amor fluente Mas se volto pra ela Eu mundo sem ela Também é vazio Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Respondei o áudio E vou de amor por ela Hoje estamos juntinho E amanhã nem te vejo E amanhã nem te vejo Se reparando e voltando A gente segue andando Entre tapas e beijos Eu sou dela, ela é minha Sempre queremos mais Se gritando irei embora Eu saio pra fora Ela chama pra trás Entre tapas e beijos Errado é desejo Meu sonho é ternura Um casal que se ama É mesmo na cama Provoca loucura E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Este amor fluente Mas se volto pra ela Eu mundo sem ela Também é vazio Entre tapas e beijos Errado é desejo É sonho é ternura Um casal que se ama É mesmo na cama Provoca loucura E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Este amor fluente Mas se volto pra ela Eu mundo sem ela Também é vazio E assim vou me ver E assim vou me ver Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que eu não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Eu não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto, me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tempo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas Fiz essa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Desfaçando as evidências Mas por que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que eu te amo Chega de mentiras De negar os meus desejos Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade E tem saudades Se ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade E tem saudades Se ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço te, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas Fiz essa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Desfaçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que eu te amo Chega de mentiras De negar os meus desejos Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade E tem saudades Se ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade E tem saudades Se ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade E tem saudades Se ainda você pensa muito em mim A gente morou E cresceu na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu Eu a vi desabrochar Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo E não sabia que comigo Por ela eu carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar Em outros braços E sair contando os passos E sentindo tão sozinho No corpo o sabor amargo Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu só fui calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas E papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Nunca tinha um abiscado no verso Ela disse Meu amor eu confesso Estou casando mais o grande amor Pra minha vida e você Eu a vi se aconchegar Em outros braços E sair contando os passos E sentindo tão sozinho No corpo o sabor amargo Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu só fui calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento E com letras dourada E com letras douradas No papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler No cantinho Um abiscado no verso Ela disse Meu amor eu confesso Estou casando mais o grande amor Pra minha vida e você O tempo passou E eu só fui calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas no papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Nunca tinha um rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando mais um grande amor Na minha vida é você Estou casando mais um grande amor Na minha vida é você Estou casando mais um grande amor Na minha vida é você Estou casando mais um grande amor Na minha vida é você Eu sei que você sente amor por outra pessoa Mas filho que não notei Que o seu pensamento comigo voa Fecha o sol e diz E ao meu lado sempre está feliz Mas seu coração Está em outra direção Na hora de amar Faz tudo pra poder me agradar Mas veja em seu olhar A pressa de ver tudo acabar Olha, eu já fiz tudo o que podia ser feito Mas meu amor não tem lugar no seu peito Também não posso te obrigar a gostar de mim Olha, mesmo te amando eu não te quero sofrendo Entrega os pontos mas não saio perdendo Um grande amor a gente ganha no fim E do jeito que tiver que ser, será Só Deus mudar as coisas de lugar E tudo que se perde tem valor E tudo que é bonito é amor O que passou, passou, não voltará O que tiver de fim, virá, virá Com toda força que tem a paixão E vai tomar seu coração E do jeito que tiver de fim, virá, virá Aamazoo Olha, eu já fiz tudo o que podia ser feito Mas meu amor não tem lugar no seu peito Também não posso te obrigar a gostar de mim Olha, mesmo te amando eu não te quero sofrendo Entremos ponto mas não saio perdendo Um grande amor a gente ganha no fim E do jeito que tiver que ser, será Ó Deus, mudar as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor O que passou, passou, não voltará O que tiver de vir virá, virá Com toda força que tem a paixão E vai tomar seu coração E do jeito que tiver que ser, será Ó Deus, mudar as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor O que passou, passou, não voltará O que tiver de vir virá, virá Com toda força que tem a paixão E vai tomar seu coração Os passarinhos e feita Os jardins e as florestas São iguais às melodias Vivem na alma dos poetas Qualquer tipo de canção Qualquer tipo de canção Sertanejo popular Sempre de inspiração Como temo pra rimar O construtor da floresta O construtor da floresta Faz seu prédio na paineira E o maestro sabiá Faz seu show na laranjeira A copada de um pinheiro Canta alegro bem de mim A tarde na capoeira Canta triste a juridica Canta triste a juridica Quando ouço um disparo Diz que cada tem o dó E o dor Vou saber que na palhada Estava o reino chororó Quando o gavião malvado Vem chegando de vacio Atacando sem verdade Deixa viúvo o canarinho Vou tomar as lindas asas Nas mais variadas cores Um constante vai e vem Dos pequenos beijaflores No ruinho de futipo Enche o barco de fubá E a bombinha mensageira Foi pra nunca mais voltar Olha amor, tô morrendo Tô morrendo de saudade Coração tá com vontade E sem te reforçar Olha amor, eu vi todos os meus planos Se perdendo em desengano E o meu mundo pensava Olha amor, foram tantas por aí Tive as vezes que menti E eu tinha te esquecido Olha amor, eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida mais sofrida Olha amor Olha amor, a saudade dói demais Ou voltou na minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor Olha amor Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça E saudade de você E saudade de você E eu tinha te esquecer Que eu tinha te esquecer Que eu tinha te esquecido Olha amor Olha amor Olha amor E eu tinha te esquecido E eu tinha te esquecido E eu tinha te esquecido E saudade de você Olha amor, a saudade dói demais Roubou toda a minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça E saudade de você Olha amor, a saudade dói demais Roubou toda a minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça E saudade de você Querida nós nos enganamos com os nossos sentimentos Nem eu nem você conseguiu cumprir o juramento Num gesto apressado Você com alguém se casou E eu pra vingar Na hora do amor Finja quem está feliz Não deixe ele perceber Que ao invés de prazer Você sente pavor Você sente pavor E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me aconteceu Se ele estiver pavor Se ele estiver por perto Temos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor estamos condenados Amor estamos condenados Amar separados E quando no rádio E quando no rádio E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais antigo O amor mais amigo que me aconteceu Se ele estiver por perto E você sente medo Se esconda no quarto E chore seu pranto sentido Depois disfarçando Abraça seu marido Não deixe que os olhos Contem seus segredos Amor a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor estamos condenados Amar separados Pro resto da vida A noite o carro está rungindo Parecendo fera Voando abaixo na pista Na via em Agüera Já estou vendo ao longe O doce, linda e em verão Toda iluminada Feito o céu no chão A noite azulada De uma primavera A saudade já não cabe No meu coração Grudada como um par na estrada Os pneus no chão O verá baú O verão que eu já deixei pra trás Entro de ar entrando em Goiás Quase que o decolo Feito um avião Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei, Goiânia Aviz aqueles olhos lindos Que eu já cheguei Esses olhos reluzentes Que eu busco agora Se me chamam com desejo Pra mim não tem hora É por isso que eu ando Em alta rotação Feito um asteroide Na escuridão O motor do carro Parece que chora O sol agora está nascendo Está chegando o dia Mas sei que valeu a pena Tanta coerinha Eu quero estar nos traços dela Daqui a pouquinho Pois passei a noite voando sozinho Dentro desse carro Pela rodovia Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei, Goiânia Aviz aqueles olhos lindos Que eu já cheguei Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei, Goiânia Aviz aqueles olhos lindos Aviz aqueles olhos lindos Que eu já cheguei Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei, Goiânia Aviz aqueles olhos lindos Que eu já cheguei Saudade pulou no peito O sangue agitou nas veias A paixão pulou com jeito Que me deixou na areia A paixão é um touro bravo Touro bravo, touro bravo No seu louco ninguém para Ninguém para, ninguém para Segura, segura meu coração Ela foi embora Eu fiquei no chão Segura, segura meu coração Nesse rodeio eu não fui peão Segura, segura meu coração Ela foi embora eu fiquei no chão Segura, segura meu coração Nesse rodeio eu não fui peão Saudade pulou no peito O sangue agitou nas veias E me deixou na areia A paixão é um touro bravo, touro bravo, touro bravo No seu louco No seu louco ninguém para Ninguém para, ninguém para Ninguém para Segura, segura meu coração Ela foi embora eu fiquei no chão Segura, segura meu coração Desse rodeio eu não fui peão Nesse rodeio eu não fui peão Se garota pulou no engineers Ele foi embora eu fiquei no chão Segura, segura meu coração Nesse rodeio eu não fui peão Segura, segura meu coração Segura, segura meu coração Muito prazer em ver-la Eu ainda falo de flores e reclamo seu nome Mesmo meus dedos me traem, diz que o seu telefone É minha cara, mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não sara Seu amor ainda é tudo, tudo Daquele momento até hoje esperei você Daquele maldito momento até hoje só você Eu sei que o culpado de não ter você sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu Sei, não devia dizer que disse perdoa Bem que eu queria encontrar Que sonho numa boa Mas convenhamos a vida nos pais tão pequenos Nos preparamos pra muito e choramos por menos É minha cara, mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não sara Seu amor ainda é tudo, tudo Daquele maldito momento até hoje só você Eu sei Eu sei que o culpado de não ter você sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu Eu sou eu Eu sei Eu sei Eu sei Eu sou Depois de muito tempo acordado, já cansado de tanto sofrer Essa noite eu dormi um pouquinho, sonhei com você Você apareceu em meu quarto, sorriu, me estendeu a mão Se atirou em meus braços, beijou-me com emoção E matando a paixão recolhida, o delírio de felicidade Em soluço você me dizia, amor e saudade De repente, em menos de minuto, você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente, em menos de minuto, você se transformou no mundo Quando acordei não te vi, que desespero Minhas lágrimas molharam a glória do meu cabeceiro Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você Amor, como é triste acordar e não te ver E matando a paixão recolhida No delírio de felicidade Em soluço você me dizia, amor e saudade De repente, em menos de minuto, você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente, em menos de minuto, você se transformou no mundo E logo desapareceu Quando acordei não te vi, que desespero Minhas lágrimas molharam a glória do meu cabeceiro Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você Amor, como é triste acordar e não te ver Quero dois amigos e separáveis Lutando pela vida e o bom Levando o sonho de cidade em cidade De ser em dor do seu caminhão Com muita luta e sacrifícios Para pagar em dia prestação Se realizavam o sonho E finalmente o empregado Passa a ser patrão Suas viagem Suas viagens eram intermináveis De cansaço, verboeira e chão E um dos amigos, um receio casado E a ser pai do primeiro varão Com alegria Com alegria viam pela estrada Não vendo a hora de chegar E o caminhoneiro disse ao amigo Vou lhe dar meu filho Para batizar Mas o destino Cruel e praiçoeiro Marcou a hora e o lugar A chuva fina e a vista molhada Com a caneta foram se chocar Mas como todos tem a sua sina Uma morte não o levou E a voz antes dos braços do amigo Diz a conhecer meu filho Porque eu não vou Naquela curva Beira da estrada Uma cruz Ao lado de um pireiro Marca para sempre Onde foi ceifada A vida e o sonho De um caminhoneiro Com a morte do companheiro A saudade vai chegar Aqueles bons E velhos tempos Nunca mais irão voltar Mas o destino Cruel e praiçoeiro Marcou a hora e o lugar A chuva fina e a vista molhada Com a caneta foram se chocar Mas como todos tem a sua sina Uma morte não o levou E agonizante nos braços do amigo Diz a conhecer meu filho Porque eu não vou Porque eu não vou Sou viajante solitário Sou viajante solitário E carrego seu azar Com o painel de um caminhão Sou um honesto brasileiro Sou um honesto brasileiro E o melhor caminhoneiro Que usa este sertão Eu nasci prazer Eu nasci praça e viajante Eu sou pobre, amor do norte Com muitas levas de chão Meu trocadão Meu trocadão Barra pesada Dinossau o rei da estrada Nunca perto da direção Sou Sou uma buzina de um caminhão E madrugada todo dia Minha vida é viajar Sou O amor que alguém espera Sou portador da alegria Sem ter hora de chegar Sou Sou o artista da estrada Representa quase nada Distância pro caminhão Sou Estradeiro de verdade Mas se deixo uma saudade Sempre choro o coração Eu Piso o curso do avante Solta a rede do coração E ela é uma imaginação Coração De saudade Carregado Muito, muito mais sensato Que a carga do mundo Sou 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 Alguacina de um caminhão E madrugada todo dia Minha vida é viajar Sou O amor que alguém espera Sou portador da alegria Sou portador da alegria Mas a alegria Sempre é hora que chega A alegria A alegria Sempre é hora que chega Eu quero que esse meu nome dá sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu sédio quando os seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi o meu telefone cortar Você vai riscar várias vezes Telefone público não pode chamar Música Eu quero que esse meu nome dá sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu sédio quando os seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi o meu telefone cortar Você vai riscar várias vezes Telefone público não pode chamar Música 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 Amor Eu devo admitir sua partida Embora contra minha vontade Mas o que devo fazer? Música Tudo bem Tudo bem Se quiser pode comprar sua passagem Eu não vou impedir sua viagem Não quero ser o seu interesse do meu bem Tudo bem Tudo bem Se for assim Dessa maneira Paciência Eu sei que vou sofrer demais Na sua ausência Mas não importa Vai em frente Tudo bem Tudo bem Sei que não posso evitar que isso aconteça Não vou dar conta de fazer sua cabeça Se pra você eu sei Se pra você eu sei Não sou ninguém Tudo bem Eu vou vivendo meio aos troncos e barrancos Mas se um dia você agressar Eu me levanto E novamente voltarei a ser alguém Querida Querida Eu entendo Muito bem Infelizmente Se não dá certo De minha parte Pode esquecer Tudo bem Tudo bem Se quiser pode comprar sua passagem Eu não vou impedir sua viagem Não quero ser o seu interesse do meu bem Tudo bem Tudo bem Se for assim Dessa maneira Paciência Eu sei que vou sofrer demais Na sua ausência Mas não importa Vai em frente Tudo bem Tudo bem Sei que não posso evitar que isso aconteça Não vou dar conta de fazer sua cabeça Se pra você eu sei Não sou ninguém Tudo bem Eu vou vivendo meus troncos e barrancos Mas se um dia você agressar Eu me levanto E novamente voltarei a ser alguém Ei, 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 ei Ei, 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 ei... Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado caído no canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado num quarto com marcas de amor Vestido de cega o seu manequim também me deixou Ali no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que em tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Eu já venha sendo a luz do meu quarto quando vou deitar Porque no escuro não vejo os filhos meus olhos chorando Não vou na cozinha pra não ver dois copos vazios na mesa Fazendo lembrar com tanta tristeza A última noite que nós nos amamos Vestido de cega o seu manequim também me deixou Ali no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que em tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado num canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor